mas é tipo eu não tenho certeza e o croc não são da shadow corp todos os outros são todos os outros você abre ele que pede você vai ver esse é o shadow corp eu nunca parei para ver isso mas é um dia que tem isso mas isso é entre as receitas que já acontece essa coisa faz sim há muito tempo e aí tipo é meio que uma agência é uma agência de talentos e é aí que a gente pega calma calma deixa eu explicar porque às vezes a galera não entende e vai querer jogar pedra agência agência de que é uma agência rapaz de marketing multinível entendeu a gente desenhou aqui como que funciona essa agência a gente já desenhou já mostrou que ao vivo como funciona essa agência muita gente tá acusando uma grande pirâmide de coisa aí sem ter certeza mas na verdade é uma agência de marketing multinível e essa que é assim que funciona a agência e puta que pariu mano ele começou trazendo os bom tá ligado ele começou trazendo os bom e depois foi só tá ligado só empurrando só empurrando pega primo pega amigo pega o cara que estudou junto com a g2 mas aí eu tenho que dar os métodos não é da xarocorpio método é do grandissíssimo é do quinto e acabou 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 rapidinho tem alguém procurando um trabalho de narrador no cb-lo aí para a próxima temporada esse aqui já foi de bala e esse aqui acabou o cara mencionou o nome dele pergunta pô tu elogiou a pergunta agora lança pergunta o que eu acho quando acha que soltam uns pedidos não não isso não foi nem um pouquinho reformulado mano isso aí foi foda isso aí agora eu quero saber isso aí porque eu acho que os caras devem ficar pensando se foi da bunda ou tipo foi da da perereca né mano não não calma aí vamos evitar esse assunto pelo amor de Deus cara fala para nós aí ó mano tipo assim velho no momento cara olha só você sim bem bem maduro tá ligado tá pensando no lugar mano irmão calor do momento tô pouco me fudendo pra essa porra mano é comprovado eu já li esse daí o hook é muito bom esse mangá aí mano cara que game play excitante haha é muito ruim né mano eu morri mano o caralho o cara flashou em mim mano filho da puta cara vai ser rolado você vai ser rolado você vai ser rolado melhor não fazer isso velho eu falei filha da puta não faz isso eu acho que agora eu acho que vai ser rolado행 Tô tentando, velho, tô tentando, juro que eu tô tentando, mas não vou flashar, velho, se eu morrer, morreu, é, é, tá ruim. Vai, vamos, come lixo, chupa lixo, apertei, boa, chupa lixo, bate, bate nela, pelo amor de deus, você é o pior. Mas o Biel não era bom, pique reserva de coreano na cage. Depende, o Biel realmente foi reserva de um asiático, tá ligado? Ele realmente foi reserva de um asiático. Aí os caras pensam, caralho, reserva do Shrimp? Porra, devia ser Pog então, né? Não, ele foi reserva do Laba. Então, é um pouco diferente. Kaze, bom dia, meu lindo. Tem uma prova sobre cálculo 1. Poderia fazer uma revisão do conteúdo do jeito que você sabe? Hum, e aí, galera? Perguntas pra quem tá fazendo cálculo 1? É, qual a fórmula de básica? Cala lá, paciência. Quero ver tu fugindo aqui, seu filho da puta! Nossa, eu vou bater em você até amanhã, seu merda. Nossa, eu vou gostar de bater em você até amanhã, seu filho da puta. Vai tankar pra caralho, mas quanto mais tu tanka, mais tu apanha, seu filho da puta. Quanto mais tu tanka, mais tu apanha. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. Nossa, você não vai fugir não, seu filho da puta. Calado, seu demônio! Eu nem vim, mano. Sabe quanto minha armadura foi? O que é isso? O buraco não tá batendo? Que porra é essa, velho? Oxi! O dente colo pra ela. Olha isso que vem. Beleza. Aí, tipo, não satisfeito. Não satisfeito. E aí, tipo, não satisfeito. Nilbas, aprendam. Aprendam, aprendam, aprendam. Aprendam com o taquinhas, aprendam, aprendam. Vá? Tomou-lhe. Eu vou ler pra vocês, cara. E vamos ver se bate com o que está acontecendo na minha vida. Muitas vezes, ter uma pessoa dentro de si, significa muito mais do que ter uma ao seu lado. Como assim dentro de mim, cara? O biscoito quer que eu dê a bunda, é isso? What the fuck, mano? Aqui eu ligo o Shurelia e a gente vai em qualquer um, velho. Onde vocês querem ir? Eu acho que é o Shurelia. Acho que é no Viejo, hein? Fica de olho aqui, pô. Pô, mas aí o Jocão tá de brincadeira, pô. Jocão, olha só aqui os topside aqui, quem você tem, mano. Aonde vocês querem ir? Aonde vocês querem ir, mano? Tipo, velho. O Jocão, ele tem que chamar totalmente a resposta desse time, tá ligado? Esse aqui é um time que você não pode fazer perguntas, você só tem que dar respostas, mano. Os caras já estão cheios de dúvida na cabeça, tá ligado? Os caras, às vezes, estão se perguntando se ele queria mesmo estar sendo pro player, tá ligado? Quando você tá assim numa situação dessa, você tá se perguntando no meio do jogo, caralho, mano, será que eu queria estar aqui ainda? E ainda chega o cara do teu time e pergunta onde é que você quer ir? É capaz do cara falar, eu quero ir embora. Onde é que vocês querem ir? Eu quero ir embora, pô. Me tira daqui, eu quero ir embora. Capaz de tomar uma resposta dessa. Se um cair enfermado de D3, eu mostro o meu cunalanger. Ó a build do Talon, galera. Pra quem não conhece, essa aqui é a build da 6 adaga. 6 não, né? Porque tem 2 aqui, 2 aqui, 4. 4 mais 4... 12 adaga, mano. 12 adaga, olha aqui. O jogador de Swank com o Thark dá tesão de cavalo, né? Não, mano. Pior que deve dar, matei. Deu muita tensão de cavalo, cara. Tá afubada, pô. Ah, o ult tava invisível, vai tomar no cu, pô. Como é que esquiva dessa merda aí, porra? Cês viram isso? Tá afubada, pô.